Se você vai fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo e quer saber o que cai de raciocínio lógico, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que cai para investigador e para escrivão. Eu sou o Renato, sou um dos fundadores do método MPP e do Matemática para Passar e nesse vídeo eu vou te mostrar o que cai, o que você deve estudar para a prova de raciocínio lógico para Polícia Civil de São Paulo. Bora lá, ó. Primeira coisa que você precisa saber, família, os conteúdos de raciocínio lógico para investigador e escrivão são iguais. Os conteúdos, o que você deve estudar tanto para investigador como para escrivão em raciocínio lógico é a mesma coisa, porque esses conteúdos são iguais. O que você tem que ficar ligado? Que na prova de investigador nós temos 20 questões de raciocínio lógico. Já na prova de escrivão nós temos 16 questões de raciocínio lógico. Então não adianta, se você quer passar no concurso da Polícia Civil de São Paulo, tem que mandar bem em raciocínio lógico. Mas antes de tudo você tem que saber o que estudar. Não adianta nada você olhar lá para o edital, ler aquele monte de coisa e não saber. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo aqui. Vou até sair da tela, tá bom? Para a gente brincar. Vamos lá. No teu edital está escrito noções de lógica, que é a mesma coisa de raciocínio lógico, tá bom? Ó, primeira parte. Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Essa é a diferença de você ter um lia. Por quê? Você lê isso e não encontra, não sabe nem o que ele está falando e nenhum livro vai ter essa parte. Na real, o que é isso aqui? Deixa eu te mostrar. Isso aqui, o que você deve estudar? Você deve estudar associações lógicas, tá? Aqueles probleminhas que falam que cada um faz uma coisa, a gente monta a tabela. Você deve estudar verdades e mentiras, tá? Verdades e mentiras. E também o princípio da casa dos pombos, que nós chamamos aqui no método NPP de teorema do azarado, né? Teorema do azarado, também conhecido como princípio da casa dos pombos, tá? Da casa dos pombos, beleza? O princípio da casa dos pombos, tá bom? Essa é a parte que está aqui dentro para você brincar. Agora, pessoal, essa parte aqui, ó, identificação das irregularidades de uma sequência numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. Posição. Gente, isso aqui, ó, identificação das irregularidades de uma sequência numérica. Isso daqui é sequência, mas está muito ligado a ciclos, tá bom? Aquelas sequências e ciclos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que lá atrás ele fala de sequências lógicas. Então, aqui a parte de sequências, tá? Mas totalmente ligada a ciclos. Botar sequências em ciclos, beleza? É aquela história que fala, ah, é PCSP, 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 PCSP. Qual a milésima letra que você escreve? Aí tem um jeitinho para a gente resolver, tá bom? Estrutura... Aqui também você pode ficar ligado que pode vir uma P.A. também, tá bom? Eles podem botar uma progressão aritmética também, fazendo isso, tá? Agora, estruturas lógicas e lógica de argumentação. E vou falar também de diagramas lógicos, tá? Galera, estruturas lógicas e lógica de argumentação. Essa parte aqui, você vai estudar... Tabela verdade... Proposições... Vai estudar tudo de raciocínio. Proposições... Simples e compostas... Tabela verdade... Tabela verdade... Você tem que estudar... Tautologia... Contradição... Logia... Contradição... Contingência... Você vai ter que estudar isso também. Você vai ter que estudar também negação das proposições... Equivalências... Beleza? E na parte de lógica de argumentação... Lógica de argumentação nós separamos em duas situações... Argumento... Por... São duas situações... Conectivos... E por diagramas, tá? Opa, calma aí, não saiu. Argumento por conectivos e por diagramas. Argumento por conectivos e argumentos por diagramas. Tá legal? Argumento por conectivos e por diagramas. Que... Argumento por diagrama... Tá diretamente ligado a... Diagrama lógico. Mas... Vunesp... Quando bota diagrama lógico... Tá ligado... A parte de diagrama do argumento... E também... Estude conjuntos... Porque eles cobram, tá bom? Conjuntos... E... Os diagramas lógicos... Os argumentos por diagramas, tá? Então, voltar aqui... Você vai estudar conjuntos também... E argumento por diagrama. Sequências lógicas... Aí entra na parte... Por isso que eu afirmei pra você que... Aqui, olha o que tá na primeira parte. Identificação das regularidades de uma sequência numérica ou figural... De modo a implicar... A indicar qual é o elemento de uma dada posição. Aqui, com certeza, vai ser sequência simples... Mas eles podem botar também... Uma PAzinha que tá diretamente ligado. E o Vunesp gosta de cobrar esse tipo de questão. Sequências lógicas aí não tem jeito. É sequência... Né... Número... Figura... E letra... Beleza? Fica ligado nisso. Essa é a partezinha. Então, vamos lá. O que você tem que fazer... Pra estudar... O que você tem que estudar... De raciocínio lógico... E assim... Vai cair todo o edital... Porque a quantidade de questões é grande... Mas é um edital legal de se trabalhar... Raciocínio lógico é mais simples que matemática... Agradeça a Deus... Que não cai matemática... Raciocínio lógico é mais simples... E bora lá... Detonar... E se você... Cara... Quer dar o próximo passo... E ter o mesmo resultado que o Lee... Deixa eu sair aqui... Vem com a gente aqui... Que eu vou te mostrar... Como você pode ter o mesmo resultado... Ó... Os melhores... Quando me perguntam sobre o MPP... É exatamente essa definição que me vem à cabeça... Venho agradecer imensamente aos mestres Marcão e Renato... Por terem esse amor e facilidade de transmitir um conteúdo que pra mim... Era um bicho de sete cabeças... Estudo para o concurso há um ano em RLM... Nunca havia estudado... Desempregado e recebendo auxílio... Tive a sorte de ver um dos aulões gratuitos no YouTube... Logo... Percebi que esses caras são os melhores da área... Como não tinha grana... Pedi minha namorada... Ó... Recorreu... A... Recorreu... A um patrocinador... A namorada... Comprar o curso de agente policial... Polícia Civil São Paulo... E por incrível que pareça... Até ela... Que não iria prestar o concurso... Aprender o RLM comigo... Com as técnicas... E macetes que na hora da prova... Me deram nove questões de dez... Finalmente a luz chegou... Como diz o mestre Marcão... Fiz 69 de 80 acertos... Estou confiante que estarei... Na lista dos aprovados... Feliz por fazer parte da nação MPP... E mais feliz ainda por ter nos conhecido a tempo... Gratidão... Lee... Samson... Aluno do grupo de 5%... No curso para PC São Paulo... E tá aqui... Ó... O Lee aí... Ó... O objetivo... Objetivo... O sonho... A realização... O preço... Ele mandou pra gente aí... E eu tô amarradão... Lee... Muito obrigado... Muito sucesso nessa caminhada... E a gente fica amarradão de saber... Que foi um diferencial pra você... De nove... Você acertou nove... De dez... Você acertou nove... Você praticamente gabaritou... Então se você quer ter esse mesmo resultado que o Lee... Você precisa vir estudar conosco... Pelo nosso curso... Da Polícia Civil São Paulo... Tem todo o conteúdo... Mais cinco bônus... Aqui... Você vai ter... Mais de mil questões... Resolvidas... Em vídeo... Por nós... Mais de mil questões... Resolvidas em vídeo... Você vai ter... Um curso de exercícios... Da VUNESP... Separado por assunto... Cada assunto... Um CTP... Centro de treinamento de prova... A gente pega a prova na íntegra... Na íntegra e resolve pra você... Você vai ter... Tira dúvida... Suporte o aluno... Abaixa cada aula... Tem o tira dúvida... Teve dúvida na aula... Na questão da aula... Pode mandar que a gente te responde... Você não vai estar sozinho... E é por isso... Que você precisa vir pra cá... Por quê? A raciocínio lógico vai ter... Um peso importantíssimo nessa prova... E esse nosso curso aqui... Ele te prepara... Tanto pra prova de investigador... Quanto para descrever um porquê... Porque como eu falei no início do vídeo... Os conteúdos são os mesmos... O link está aqui na descrição... Mas se você quiser tirar qualquer dúvida... Fale com o Júnior... Da nossa equipe... Que está aqui o WhatsApp dele... Tá bom? Fale com o Júnior... Pode mandar a mensagem... Manda a mensagem... Quero... PC São Paulo... No WhatsApp pra ele... Que ele vai pegar... E vai... Te explicar... Tirar todas as suas dúvidas... E te auxiliar... Aí pra você comprar... E vir pro grupo dos 5%... Renato... O que é o grupo dos 5%? O grupo dos 5%... É o grupo de alunos... Da nossa plataforma... Que estão acertando... 80% ou mais... Em qualquer prova de matemática... E raciocínio lógico... Passando no concurso... Ficando na frente... 95% dos concorrentes... Então gente... Pula pra cá... Que o muro tá baixinho... Tamo junto... Então ó... Tá aí... O que cai de matemática... No concurso da Polícia Civil São Paulo... Fica ligado... Porque é muito importante... Anota isso... Que é isso que tu tem que estudar... Tá bom? Isso tudo aí... Conteúdo bom de raciocínio lógico... É só raciocínio lógico na veia... Bora quebrar tudo na Vuresp... Se você quer ter o mesmo resultado ali... Vem com a gente... Olha aí... Vem com a gente... Pro curso de raciocínio lógico... Da Polícia Civil São Paulo... Valeu? Te aguardo nas aulas do curso... Um beijo... Até a próxima... Valeu galera... Vem com a gente... Vem com a gente...